Ei, ou, por que você tá olhando pra minha LED? Olha pra mim, cara. Olha pra mim, mina. Não! E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, vamos lá? Vamos para mais um Dusky Wood, o jogo mais feroz que eu já joguei. Mano, eu vou falar um bagulho. Eu, sinceramente, tô achando esse jogo muito estranho. Porque eu não tenho respostas, eu não sei o que tá acontecendo. Eu fui envolvido numa conversa e só Deus sabe onde isso vai render, tá ligado? Tipo, mano, não tem o que falar. Só tem o que participar e fazer e ver o que vai dar. Então, mano, eu convido você pra ver essa história, beleza? Já deixa o likezão maroto pra fortalecer. Compartilha aí, mano. Bora crescer. Chegamos a 4 mil. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, quem se inscreveu e quem tá acompanhando. Quem gosta dessa história do Dusky Wood, mano, também. Fico muito feliz. E é isso, vamos lá, mano. Agora vamos para a próxima e vendo o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, porque só Deus sabe, meu amigo. Bora lá, vamos lá. Vamos lá agora ver essa nova fase do Dusky Wood. Episódio 6. Parece que... Mano, sei não. Tô achando que ele, o Thomas é o cara que, tá ligado? Tá fazendo a cabeça dos outros. Mano, mano. Aí lá vem a Jessica. Ela saiu, né? Que ela falou que tava chegando. Agora provavelmente ele saiu de novo. Aí ela me mandou. Então, droga, eu esqueci o que eu queria te perguntar. Melhor assim, vai... Você vai se lembrar, que pena, que pena. Vamos lá, porque eu queria saber. Mas na verdade eu acho que era a minha vez. Ela falou, agora é você. Se eu me lembrar, eu aviso. Você é suspeitosamente alegre. Então, se eu fosse você, ficaria mais preocupada. Você não é amiga da Hannah? Vamos perguntar. Será que ela é amiga da Hannah? Sim, claro que sou. Então, você não é uma boa amiga. Seu comportamento é tanto inapropriado. Ixi, agora? O que ela fez, mano? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou falar não parece? Ah, vou falar não parece. Ela vai perguntar o porquê. Ah, sei lá, porque você tá no emprego. Tá preocupada. A gente não continua a vida. Quando alguém um amigo some. A Hannah desapareceu há três dias. Então, não me interprete mal. É claro que estou preocupada. Não posso fazer nada. Ih, Marquinha, o bagulho é doido. Estou cheia dos outros. Eles sempre sentem necessidade de se intrometerem. Quem que ela tá falando? Será alguém específico? É pra isso que serve a polícia. Mas os outros agem como se pudessem fazer o melhor. Eu acho que agora ela tá falando do Thomas. Agora eu senti uma pressão sobre o Thomas aqui que ela tá falando. Se eles continuarem assim, acabarão colocando um homem inocente na prisão. Oh, 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 minha filha. Oh, minha filha. Então, vamos lá, vamos continuar. E eu quem sou errada por dizer isso em voz alta? Eu te entendo. Calma. Não quis te ofender. É, na verdade eu não quis ofender mesmo. Nossa, meu Deus. Eu acho que as respostas com estrela, mano, segue outro rumo da história. Mas eu não... Eu vou seguir... Mano, eu vou seguir o que eu acho de certo. Beleza? Não vou seguir história. Não vou tentar seguir macete nenhum. Você não quis? Eu só quero esclarecer uma coisa. Eu não sou do tipo de mulher que vive a batida. Minha, ela está muito alegre pro meu gosto. Hum, eu pensei que os outros já estavam correndo atrás de você o suficiente. É uma situação ruim mesmo. Você é sempre bem-vinda. Nem me fale. É chato. É chato, né? Porque assim, eles me chamam, ficam em oculto, falam mal pelas costas. Todo mundo é falso. Então, uma situação ruim mesmo. Nossa, passa muito rápido a hora, né, mano? Quando a gente tá fazendo essas paradas legais. Não foi o que eu quis dizer. Esquece. E mais uma coisa que eu tenho que te perguntar. Você me acha suspeita? Um pouco? Porque você está tão preocupada com isso. Não. Sim, na verdade, um pouco. Eu não vou dizer que ela parece suspeita. Porque, mano, não tem muito sentido, tá ligado? Só por isso, porque ela não tá preocupada. Não vou dizer que ela parece suspeita, que realmente eu não acho. Bem, eu tenho que trabalhar. Tanto que assim, ó. Vamos lá. Eu vou tentar fazer você entender o que aconteceu aqui. Por que eu não acho ela suspeita? Porque no começo, ela foi meio que rigorosa na parada. Tipo, mano, ela não quis nem falar comigo. Falou, mano, esses bagulho de novo, sei o que, pai, pum. Então, assim, não é que ela tirou o corpo fora porque tá devendo alguma coisa. Isso não significa nada, tá ligado? Isso, isso, né? Agora, a meu ver, até a situação. Mas, talvez isso pode mudar depois, né? Talvez isso possa mudar depois. Não sei. Vamos lá. Completei aqui... Ai, meu Deus. O desafio é muito chatinho, gente. Sério, é muito chato o desafio que tem que fazer pra gente passar pra próxima fase. Mas passamos. Agora vamos lá e vamos iniciar nossa conversa com o Dan. Ah, não. Não, 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 não. Qual o problema? Vamos perguntar qual o problema, sendo que ele já tá reclamando, a gente mal chegou. Quem te mandou atrás de mim? Vamos falar a verdade? Será que eu falo a verdade, mano? O pior é que eu tô com medo dele ser o hacker e estragar tudo, tá ligado? Vou falar. Dane-se, mano. Foi o hacker que mandou ir atrás de você. Bom, e aí? O que será que ele vai falar? Oxi. Nossa. Nossa. Eita, moleque bravo, mano. Olha que sacana. Agora ele vai falar com outra pessoa que eu falei com ele. Olha, ele tá falando com a Jessie. Ele deve tá fazendo isso de propósito pra gente ver e achar que ele não é o hacker porque ele tá comentando com a Jessie. Talvez, talvez isso é um golpe de ele, tá ligado? Ele falou que eu conversei com ele, a Jessie falou e? Aí ele falou, o quê? E o quê? Não fique tão surpreso. Aí ele pôs interrogação, tipo, ô, como se ele não fosse te amar. Se você não quer que as pessoas te vejam como o principal suspeito, pare de agir assim. Simples. Na verdade, eu nem vejo ele como suspeito, né, mano? Mas, e ele ficou puto e saiu bem na hora, mano. A Jessie se sentiu mal pelo que aconteceu e ficaram offline. Gente, eu tô recebendo uma ligação. Alô? Não. Sorry, desculpa. A gente... Eu vou falar pra ele receber uma ameaça por telefone. Uma ligação... Ai, meu Deus. Fala, Túlio, sou eu. Sou eu, Túlio. Eu sou o Túlio. Não é o cara que edita esses vídeos. Que ele disse que eu deveria ficar fora dos assuntos das outras pessoas, bem, coisas susadoras, como eu saberia que era ele. Tá. Eu vou falar. Ele perguntou, vou responder. Vou dar uma de João sem braço. Como ele era? O Darth Vader, tá ligado? É verdade, mano. Eu parecia o Darth Vader. Ele parecia você, maluco. É tudo que você tem a dizer. Eu acho que devo seguir o conselho dele. E agora? Vamos lá. Vamos perguntar pro hacker qual que é o próximo passo. E agora, hacker? Agora vamos continuar assim como antes. Beleza. Muito engraçado você. Muito obrigado. É um incidente muito positivo. Ah, por que isso? Você tá me zoando, né? Tipo, por que ligaram pra mim e não pra você? Eu acho que sei onde você quer chegar. Eu vou perguntar se ele pode me explicar isso. Porque eu tô curioso. Sério, eu tô muito curioso, mano. Esse bagulho tá me confundindo. Ele está saindo do esconderijo. O esconderijo dele. Isso o torna vulnerável. Talvez ele esteja procurando por sua causa. Preocupado. Eita. Deixa o burro da leitura da Mijera. Sim, com certeza ele está. Na verdade. Sua é... Vamos lá. Essa é uma grande oportunidade para nós. Eu acho que era o Dan. Espero que você tenha razão. Eu acho isso bastante alarmante. Bom, manos. Eu, sinceramente, eu acho realmente que era o Dan. Mas eu não vou falar isso. Eu vou falar que eu espero que ele tenha razão. A gente tem que segurar a onda aqui e não fazer acusações e tal. Porque isso é muito perigoso. Quando ele cita nós. Por que nós, mano? Eu não sei. O hacker tá se envolvendo? Ele tá falando que eu não posso confiar em ninguém no grupo. Em ninguém. Tipo, e ele? Eu nem sei quem ele é, tá ligado? Vou perguntar. Você já é suspeita de alguém? É por isso que eu não diria que você me dissesse... Não pedi... Ah, tá. Ele não quer que eu falo pra ele a minha suspeita. Ou seja, ainda bem que a gente não falou que achava que era o Dan. Nessa altura precisamos ter cuidado com qualquer acusação. Mano. Velho. Vem comigo, velho. Eu tô te falando, mano. Eu sei o que eu tô fazendo, bicho. Ah, continua, velho. Não pode filmar, cara. Você está indo bem até agora. Eu estava certo sobre você. Nós vamos salvar a Hannah. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é com a Gates. A Jessie tá online. Provavelmente vai me chamar. Né? Nossa. Eu tô falando. Eu falei, velho. Mas parece ser de uma mulher. Vixe. E agora? Não faço ideia do que eles estão sabendo. Mas vou falar pra eles imediatamente lá no grupo. Tô realmente preocupada. Falo com você mais tarde. Tchau. Meus amigos, chegamos ao episódio 2 da nossa história. Eu nem sei quantos episódios são. Mas estamos à beira de descobrir o que tá acontecendo. Essa foi a última ligação do nosso episódio 1. Que fizeram várias partes do nosso vídeo. Mas chegamos até o final dele. Bom família, não. Fique preocupado. Você vai descobrir comigo uma hora o que tá acontecendo. E eu espero que você esteja gostando desse tipo de conteúdo. E sabe muito bem o que fazer. Se você estiver curtindo, né? Likezão maroto aí embaixo. Deixa o joinha pra gente. Ô, para de olhar pra minha LED. Ô, olha pra mim, cara. Você fica olhando pra minha LED. Olha só a minha LED. Ó o azul. Ó o azul. Hum... Ó o azul. Hum... Nossa, eu tô besta com isso, velho. Valeu aí. Esse cara que me indicou essa LED. Aí é muito firmeza aí, mano. Conheci ele há pouco tempo. Mas o mano, ó. Nota mil. Tamo junto aí, ô. Seborréia. Não, mentira. Seborréia. Foi fogo, mano. Ele vai ajudar a gente a jogar GTAzinho aí também. Se você quiser ficar parte dessa série. Vamos lá, mano. Vou tentar postar mais um vídeo na semana. Além de dois, eu vou ver se eu consigo trazer três. Então, velho. Vai dar trabalho. E... Muito trabalho. Muito. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau. Se você quiser saber sobre a LED, comenta aí que eu posso falar sobre ela. Quem sabe no meu Instagram. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma